Olá Marina, nas informações da segurança pública a gente destaca inicialmente o trabalho desenvolvido pelo policiamento ambiental. Sargento Idelcio e a soldado Oliveira da Patran, aqui de Lagoa Vermelha, que integram o pelotão da Polícia Ambiental, participaram de uma capacitação para integrantes do gabinete de gestão integrada. A capacitação foi referente à utilização de drones em operações policiais e foi ministrada na cidade de Vacaria. O curso contemplou aulas práticas também que aconteceu no Centro de Atendimento ao Turista naquele município. O instrutor foi o fotojornalista Wesley Santos, que tem uma larga experiência de capacitar diversos segmentos da área da segurança pública em todo o Brasil. O policiamento ambiental, na tarde de sexta-feira, realizou a sequência de um trabalho de fiscalização em uma madeireira na cidade de Ibiaçá. O proprietário que havia sido notificado a apresentar documentação da madeira localizada no empreendimento, ao comparecer na sede do policiamento ambiental, apresentou documento de origem florestal e licença para o manejo florestal, não condizente com o estoque encontrado pelos policiais ambientais. Em função das evidências, houve a apreensão da madeira e foi nomeado proprietário como fiel depositário, além de ter sido feito um termo circunstanciado para o crime ambiental constatado. Em Vacaria, a Brigada Militar interceptou dois homens de 23 e 28 anos de idade, que arremessavam pacotes na direção do pátio do presídio de Vacaria. Eles chegaram a tentar fugir dos policiais, mas foram detidos. Com os suspeitos, foi apreendida uma motocicleta e 789 gramas de maconha. Já na cidade de Paraí, um casal, ambos com 23 anos de idade, foi preso pelo crime de tráfico de drogas. A ação aconteceu na RS-324, na cidade de Paraí, durante fiscalização dos policiais em abordagem a uma van que se deslocava de Nova Araçá a Paraí. No interior do veículo, estava o casal com 10 comprimidos de êxtase e 2 cigarros de maconha. Com a apreensão do casal, eles foram apresentados na delegacia de polícia para a lavratura da ocorrência policial. Estes são alguns dos principais destaques na área da segurança pública nas últimas horas. As informações em destaque também no site lagoefm.com.br Outras informações a gente traz novamente neste espaço amanhã, neste mesmo horário por aqui. Até lá!